Tô no baile de favela e avistei o mar danada Me pede tapar na bunda, olha pra trás, pede na cara Putaria de outro mundo que deixa ela estigada Toma uma leitada na cara, toma sequência de vara Toma uma leitada na cara, toma sequência de vara Toma uma leitada na cara, putaria de outro mundo Que deixa ela estigada, toma leitada na cara Toma uma sequência de vara A dezessete tá estralando, o ele e o pá tá como A dezessete tá estralando, o ele e o pá tá como Lá tem vara, chute o cacachaca, vem balançando Lá tem vara, chute o cacachaca, vem balançando Lá tem vara, chute o cacachaca, vem balançando No baile da 17, se eu te trombar bem louca, cê já faz o que eu espero Quero que tu cai de boca, brincando com meu boneco No baile da 17, ela joga na minha cara No baile do pega, ela joga na minha cara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara Tô no baile de favela e avistei o mar danada Me pede tapa na bunda, olha pra trás, pede na cara Putaria de outro mundo, que deixa ela estigada Toma leitado na cara Toma sequência de vara A 17 tá estralando O ele e o pata como A 17 tá estralando O ele e o pata como Lá tem vara chuchuca Cateca vem balançando 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 No baile da 17, se eu te trombar bem louca, cê já faz o que eu espero Quero que tu caia de boca, brincando com meu boneco Quero que tu caia de boca, brincando com meu boneco No baile da 17, ela joga na minha cara No baile do pega, ela joga na minha cara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara Vem, vem com a buceta deslizando na minha vara